Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje vamos conversar com o advogado trabalhista da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Matheus Perobeli, que vai falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores nesse período de pandemia. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estarmos fazendo essa entrevista online, através de aplicativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Vou fazer uma salvação inicial a todos os telespectadores da TV Câmara. E é uma satisfação de estar conversando e, talvez, auxiliando o trabalhador, o empresário, enfim, aquele que se encontra com várias dúvidas nesse momento de incerteza. É incerteza para os advogados também, obviamente, para aqueles que fazem uso do direito de trabalho. Tá certo. Matheus, eu queria iniciar perguntando o seguinte, nesse período de pandemia, existe alguma alteração no direito do trabalhador por conta, pura e simplesmente, da pandemia do Covid-19 ou os direitos seguem os mesmos? Bom, Matheus, na verdade, realmente, o direito do trabalho em si, ele não teve, naturalmente, não existe nenhuma alteração. As alterações que foram propostas, digamos assim, para o enfrentamento da pandemia, vem de medidas provisórias. Nós temos, atualmente, três medidas provisórias, que foram editadas pelo governo federal, com vistas, literalmente, a regulamentar o enfrentamento dessa crise. Nós temos a medida provisória 927, a 936 e a 944, agora mais recentemente, de sexta-feira, que viabilizam, tanto para o empresário enfrentar a crise e reduzir para o trabalhador, digamos assim, os efeitos dessa crise. Reduzir tanto para o empresário quanto para o trabalhador. É o governo tentando absorver um pouco dessa crise, mas o direito do trabalho em si, sem essas alterações, sem esses programas, não tem, assim, uma alteração efetiva. Para explicar para o nosso telespectador, a medida provisória, conhecida popularmente como MP, ela tem um período, né, e tem que ser validada pelo Congresso para seguir tendo a sua validade. Então, né, essas medidas são por um período de exceção. Depois, no final da pandemia, elas podem, de repente, ser extinguidas. É isso, né, Matheus? Exatamente, exatamente, perfeito. A medida provisória, ela tem, por conta do artigo 62 da Constituição Federal, né, ela vai ter, então, o prazo de 120 dias, né, se ela eventualmente não for... O prazo máximo de 120 dias, na verdade, ela tem o prazo de 60 mais 60, para a votação pelo Congresso. E se, eventualmente, ela não for votada, ela caduca, né, literalmente, que a gente acaba chamando de... Acaba perdendo os seus efeitos, a sua vigência. Então, realmente, é para um período de exceção, para esse momento que nós estamos vivendo agora. E para o telespectador que nós acompanha, Matheus, quais são esses direitos, né, que são garantidos? A gente sabe que a gente teve reformas trabalhistas em 2017, depois, mais para frente, eu quero tocar um pouco nessa parte contigo. Tivemos outras reformas menores até esse período. Quais são esses direitos, basicamente, que o trabalhador tem? Olha, especialmente nesse momento, Matheus, de pandemia, né, uma grande dúvida que surge para os trabalhadores é no momento que tem que haver o afastamento, então, do ambiente de trabalho. Havendo o afastamento do ambiente de trabalho, não é possível, pura e simplesmente, por exemplo, haver o encerramento do pagamento do salário, ou a suspensão do pagamento do salário. Então, havendo essa condição de pandemia, havendo essa necessidade do isolamento social, que nós estamos visualizando, né, que uma série de órgãos técnicos tem, digamos assim, trazido essa orientação, que é uma orientação da OMS, bom, então, nesse caso, o empregador não pode deixar de pagar os salários do empregado. Isso é o que nós chamamos de interrupção do contrato de trabalho. É, talvez, aí o principal, acho que é a dúvida que mais surge nesse momento. E essas medidas provisórias, por exemplo, elas vêm nesse sentido, elas vêm para viabilizar essa, digamos assim, essa interrupção do contrato de trabalho para tornar ela mais suave para o empregador e também mais segura para o trabalhador, para que o trabalhador mantenha, né, obviamente, o seu salário para a sua subsistência naquele momento. Matheus, por exemplo, assim, ó, que direito tem quem for, o trabalhador que for demitido nesse período? Que direito ele tem? Como é que ele deve proceder? Nesse momento, na verdade, nós não temos nenhuma forma, nenhuma hipótese, digamos assim, de nenhuma forma de estabilidade para o contrato de trabalho, Matheus. Então, o que nós temos? O empregador, ele pode, efetivamente, rescindir o contrato de trabalho normalmente. Isso é um direito do empregador, tá bem? E o empregado, ele vai ter, havendo a rescisão sem justo motivo, ele conserva os mesmos direitos de antes dessa pandemia. Então, por exemplo, ele vai ter direito ao aviso prévio, tem direito ao 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas, também a multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, ele vai conservar todos os direitos que ele já tinha antes. Isso não muda nesse momento. Agora, se, eventualmente, o empregador vier a participar de algum programa governamental, aí sim, aí é possível, dependendo do programa, existe a necessidade de garantia do trabalho. Ou seja, o empregador passa, ele participou, digamos assim, de um programa governamental, consequentemente, ele tem, então, que resguardar o posto de trabalho para o empregado. O posto de trabalho e também o salário para o empregado. E o trabalhador, por exemplo, que, hipoteticamente, seja demitido nesse período, trabalha numa empresa que não aderiu a essas medidas do governo federal, que, posteriormente, eu quero ver contigo. Ele pode entrar na justiça? Ele pode recorrer da demissão? Existe caso que ele pode levar ou, em outros casos, pode não ter sucesso? Como funciona isso? Por exemplo, se um trabalhador for demitido numa situação porque adquiriu o coronavírus, ele pode entrar na justiça? Como é que funciona? Sim, sim, existem situações. A proteção que nós temos hoje, atualmente, no nosso ordenamento, ela vem da Lei nº 9.610, que é a proteção contra dispensas arbitrárias. Então, se o trabalhador, por exemplo, se ele adquiriu o coronavírus, ele, obviamente, vai ter, enfim, um atendimento médico, vai ser afastado do trabalho. E aí, neste caso, esse trabalhador, dependendo do período que ele permanece afastado, se for, digamos assim, superior a 15 dias, bom, então, pelo período de afastamento, se for superior a 15 dias, dentro do prazo de 15 dias, o empregador tem a obrigação de efetuar o pagamento do salário do empregado. É o que nós chamamos ali dos primeiros 15 dias da licença-doença ou do auxílio-doença. Após esses 15 dias, então, o empregado passa a contar com a assistência do INSS. O INSS é que vai, então, efetuar o pagamento do auxílio-doença propriamente dito. Em princípio, o coronavírus, ele não é considerado, digamos assim, uma doença ocupacional. Ele é, então, somente, uma doença que vem, é oriunda, obviamente, de uma pandemia. Então, não será considerado como um acidente de trabalho. Então, não existe nenhuma garantia, digamos assim, de emprego ou estabilidade, ou forma de estabilidade, quando o empregado retornar para o trabalho. Mas, claro, se, eventualmente, o empregado retornar e ele comprovadamente, ou seja, ele tem plena certeza, ele tem uma manifestação fidedigna do trabalho do empregador, de que ele foi demitido por conta do coronavírus, isso pode vir a ser considerado como uma demissão arbitrária, ou também chamada de discriminatória. Mas, claro, isso, obviamente, tem que passar pelo crivo do juiz. Mas, pode. Se, eventualmente, ele foi dispensado por este motivo, pode ser uma dispensa discriminatória. E, Matheus, se essa dispensa, se ele for demitido em situação, merece simplesmente por um empresário alegar motivos econômicos, que é o que a gente está vendo aí constantemente, essa preocupação dos empresários com a questão econômica. Fica mais difícil dele ganhar na justiça, caso ele queira reverter essa demissão. Exato, exato. Aí, sim. Na verdade, é aquele grande embate que nós temos, Matheus, entre o direito, a existência do direito, e realmente a suficiência econômica da empresa em manter, efetivamente, esse direito. De fato, se o empresário não tem o suporte econômico, ele tem a possibilidade, claro, indenizando, pagando aquelas indenizações que eu mencionei antes, ele vai ter a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho. É o que nós chamamos de direito potestativo do empregador de rescindir o contrato de trabalho a qualquer momento, não somente por conta da pandemia. Claro, é importante de observar, Matheus, que a dificuldade econômica da empresa, ela não é caracterizada, digamos assim, como uma forma de justa causa. A justa causa, ela somente é uma penalidade, ela somente vai ser caracterizada quando houver uma penalidade disciplinar para o empregado, certo? Então, para o empregador, não muda nada. Ou seja, a dificuldade econômica, na dificuldade econômica, ele vai ter que demitir o seu empregado sem justa causa. Sim, pagando todos os direitos. E a empresa é obrigada a pagar todos os direitos, ou ela pode, tem um dispositivo que ela pode alegar a questão econômica para não pagar esses direitos. Não existe isso, ou existe? Na verdade, assim, Matheus, o que pode até eventualmente ser, mas isso não está muito bem claro, digamos assim, nem mesmo a doutrina acaba, digamos assim, acaba adotando esse critério. É a chamada força maior. A força maior, ela se caracteriza como um evento que não pode ser nem previsto e nem, digamos assim, nem afastado pelo empregador, certo? Entretanto, a pandemia do coronavírus, ela não tem sido, em que pese a medida provisória 927 mencione, ela não tem sido apresentada, digamos assim, pelos doutrinadores, até inclusive eu estava lendo esse final de semana um artigo, né? Ela não tem sido caracterizada como uma força maior, efetivamente. A força maior permitiria o empregador reduzir pela metade a multa de 40% do FGTS, ou seja, permitiria para ele pagar apenas 20% do FGTS. Mas isso não vem sendo, digamos assim, apresentado, né? Como uma possibilidade para o empregador. A pandemia não vem sendo considerada como uma força maior. Matheus, né? Tu já citou no início da nossa conversa, né? A questão das medidas provisórias sancionadas, né? Enfim, pelo governo federal. Uma dessas medidas trata da questão de uma flexibilização para as empresas para reduzir o percentual da jornada de trabalho e também reduzir, assim, o percentual do salário desses trabalhadores, que pode chegar até 70%. E aí o governo, de certa forma, bancaria parte do FGTS para agregar no salário do trabalhador. Poderia explicar um pouco mais essa medida, em que ela consiste, como ela vai funcionar? Claro, claro, com certeza. Veja bem, essa medida, ela é uma medida, literalmente, ela é caracterizada como as chamadas medidas para enfrentamento, né? Da crise ali, para manutenção do contrato de trabalho. Essa medida, ela foi publicada a partir da medida provisória 936 e ela avisa justamente viabilizar que o empregador reduza a jornada de trabalho, ou seja, vai ser possível a ele reduzir a jornada de trabalho, né? No percentual de 25, 50 ou até 70% da jornada. E aí, literalmente, o empregador, ele reduz, ele vai pagar, né? Vai reduzir, então, por exemplo, se ele reduzir em 25%, ele vai efetuar o pagamento de 75% do salário, e, consequentemente, o empregador vai encaminhar para aquele empregado que houve a redução. Essa redução, ela pode ser, pode ser tratada de forma coletiva, a partir do sindicato, como pode ser tratada também de forma individual com cada empregado. E aí, o empregador vai, então, encaminhar essa medida para o governo federal, isso ainda depende de regulamentação, como ele vai fazer isso, ainda está, nós ainda estamos aguardando regulamentação, mas ele vai encaminhar isso para o governo federal, então, o governo federal vai enfrentar, baseado no seguro-desemprego, vai enfrentar, então, esse percentual de redução, ou seja, no caso da redução da jornada em 25%, o empregador vai pagar 75% do valor do salário, por conta da jornada, o empregado vai cumprir 75% da jornada, vai receber do empregador esse 75%, e o Estado, ou seja, o governo federal, vai efetuar o pagamento do restante, ou seja, dos 25%. Na verdade, esses 25%, eles serão calculados com base no salário que o empregado teria direito se ele estivesse recebendo o seguro-desemprego. Não é o restante, 25% do salário do empregado. Não, é 25% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. É mais ou menos como se fosse, não é exatamente um seguro-desemprego. Necessivamente, é um benefício emergencial baseado nas faixas do seguro-desemprego, mas não é confundido com o seguro-desemprego. Matheus, nós falávamos no início a questão das reformas trabalhistas que nós tivemos em 2017, depois outras mini-reformas, não sei se a gente pode mencionar dessa forma. Eu queria saber de ti, assim como advogado trabalhista, o que que essas reformas impactam na vida do trabalhador, principalmente em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, onde a saúde interfere diretamente na economia e em outros setores também. O que essas reformas trabalhistas que, de certa forma, relativizaram alguns direitos dos trabalhadores, qual é o impacto em momentos como esse? Por exemplo, a questão do sindicato ter perdido forças e não mediar mais essas negociações que agora pode ser feita direta entre empregado e empregador. Veja bem, Matheus, existe realmente nos últimos anos, a partir de 2017, ou seja, a partir do governo do presidente Michel Temer, nós tivemos, enfim, a reforma trabalhista de 2017, ela foi bem impactante, digamos assim, para o ambiente do trabalho, especialmente para o aspecto do direito sindical, o direito coletivo do trabalho, no sentido de que esse direito, o sindicato, ele acabou sofrendo, os sindicatos, melhor dizendo, acabaram sofrendo uma perda de receita, a partir, especialmente, da contribuição sindical, que era obrigatória e passou a se tornar, digamos assim, facultativa. claro que vários sindicatos e até várias centrais sindicais já tinham mencionado um apoio, digamos assim, a esta redução, mas claro que se falava que isso deveria ser feito gradativamente, isso foi feito de modo abrupto, ou seja, isso foi retirado imediatamente. Com isso, claro, o sindicato, nós sabemos que os sindicatos eles têm um custo para a sua, digamos assim, para a sua manutenção, para o atendimento, digamos assim, dos trabalhadores e, consequentemente, isso acaba, então, dificultando bastante. Em âmbito individual, ao mesmo tempo que o sindicato, por um lado, em alguns casos foram enfraquecidos, alguns sindicatos foram enfraquecidos, outros enfrentaram até bem, mas a grande maioria foi enfraquecido, individualmente, o empregado ele acaba enfrentando, enfim, talvez aí, em alguns casos, o assédio do empregador, no sentido de que existem algumas situações que ele pode negociar individualmente, como, por exemplo, questão de compensação de jornada, a questão referente às férias, a possibilidade de divisão de férias, enfim, tudo isso é negociado individualmente. Mas, claro que é importante que a gente observe, Matheus, que boa parte dos nossos direitos que estão garantidos pela CNT, eles também estão garantidos na Constituição Federal, no artigo 7º da Constituição Federal. E, por conta disso, nós temos uma proteção bem significativa, que sempre é importante, que a partir do momento que vá se fazer, é uma dica tanto para o trabalhador quanto para o empresário, quando vai se fazer uma alteração no contrato de trabalho, é importante de se estudar muito bem se essa alteração não afeta a Constituição. porque se eventualmente estiver violando um direito constitucional do trabalhador, muito provavelmente vai ser impossível essa negociação. Matheus, como fica, por exemplo, a situação aqui em Santa Maria, onde o governo municipal publicou decreto regulamentando o transporte público municipal, tendo apenas horários especiais? Como fica, por exemplo, o trabalhador que precisa, que trabalha no supermercado, numa farmácia, por exemplo, e tem um horário onde não é contemplado com esses horários especiais decretados pela prefeitura? Como funciona esse deslocamento? A empresa tem a obrigatoriedade de repente de pagar, de fornecer uma van, por exemplo, um deslocamento particular? Como funciona isso? Veja bem, Matheus, nesse caso, o que nós temos é a legislação referente ao Vale Transporte, que ela torna obrigatório o pagamento do Vale Transporte, que é, inclusive, uma FII, literalmente, o Vale mesmo, a ficha, ou, enfim, diretamente o cartão, hoje, como nós temos aqui no nosso sistema viário em Santa Maria, mas essa legislação, ela não traz nenhuma outra obrigação com relação ao transporte. Então, realmente, nesse caso, o empregado fica desassistido, certo? Então, o empregador não tem a obrigação de efetuar, digamos assim, de disponibilizar qualquer outra forma de transporte. O ideal, o que a gente acaba indicando, é que o empregador faça um ajuste, uma vez que é possível para o empregador fazer um ajuste no horário de trabalho para que o empregado possa, então, se adequar a esses horários que foram estabelecidos pela Prefeitura. Outra questão, Matheus, é a redução do número de funcionários para evitar a aglomeração, índices de até, no máximo, 30%. Como fica a efetividade dos trabalhadores nesse momento, já que, de repente, na escala, apenas a empresa vai ter que ter 30% do seu efetivo. Como fica a efetividade desses trabalhadores que, por exemplo, no dia X, não vão poder trabalhar por conta dessa limitação? Veja bem, Matheus, o que acontece? Nesse caso, como eu falei, existem várias medidas provisórias, só relembrando, existem várias medidas provisórias que o empregador pode, então, se adequar. agora, se ele, eventualmente, não optar pelas medidas provisórias, não optar por nenhum programa para, digamos assim, para oferecer um suporte econômico à empresa, ou fazer uso desse suporte econômico para a empresa e dispensar o seu trabalhador ou reduzir, enfim, a jornada do seu trabalhador, ele vai ter que enfrentar o custo do salário. Então, de um certo modo, neste caso, por exemplo, o empregador deverista, ele vai ter que estabelecer escalas, contemplando, então, a manutenção do trabalho e da renda de todos os seus trabalhadores. Ele não pode, simplesmente, digamos assim, dispensar um determinado, ah, não, vou ficar apenas com 30% agora, vou dispensar o restante, aí o restante fica em casa sem receber nada. Não, não é possível. Nesse caso, tem que se adequar às escalas para que se contemple todos os trabalhadores. Tá certo, Matheus, infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa, mas gostaríamos de agradecer muito, por ter dividido com o Santa Mariense um pouco mais dessas informações sobre o direito dos trabalhadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico sempre à disposição e um abraço a todos e que todos consigam enfrentar de forma, digamos assim, de forma satisfatória que todos nós consigamos aí passar desse momento de isolamento social que realmente tem sido um desafio para todos. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez, também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado, até o próximo programa e fique em casa. É o melhor que nós podemos fazer nesse momento. E aí E aí E aí Obrigado.